Trafegar pela avenida Transcoqueiro é quase que um ralí. Tem lama, tem buraco. Para escapar disso, muitos motoristas cometem infrações, como trafegar pela calçada. E aí vem outro problema, coloca em risco os pedestres. Vamos acompanhar tudo isso agora na reportagem. Lama e buracos ajudam a transformar esse trecho da rodovia Transcoqueiro num verdadeiro caos. Está tão difícil seguir caminho que muitos são obrigados a invadir a calçada, que cada vez mais fica com a estrutura comprometida. Quem é dono de algum empreendimento e precisa trabalhar também sofre as consequências. É um caso muito sério isso aqui. Já quiseram fechar aqui, porque essa via aqui é de muita importância para o povo da Cidade Nova. Porque é um desvio de rota muito... Porque a BR você vê como é que é, engarrafamento lá. Você pega a independência ali e é outro engarrafamento. Está entendendo? Então por aqui é uma via muito boa. Mas esse descaso que vocês estão vendo aí. Os flagrantes de quem não consegue desviar dos buracos são absurdos. E vão desde os carros menores, passando pelas motos, ônibus e caminhões de carga. E só não tem mais movimento aqui por causa das férias. O pessoal já está indo embora e já sabe que está aqui e já vai para outro canto. Mas isso aqui para muito o carro. Cinco horas da tarde, seis horas da tarde, você não consegue passar aqui. É o caso deste pedestre que tem deficiência física e precisa ter a tensão redobrada ao passar pelo que restou da calçada. Esse buraco aqui sempre existiu. As pessoas vêm ajeitar com três meias e estão do mesmo jeito aí. O perímetro fica entre a passagem Boa Vista e a rua Aroldo Veloso. Foi neste mesmo local que recentemente um carro ficou preso em um dos buracos. O vídeo foi feito por um morador. Eu acho que o problema daqui é justamente o quê? É que eles não desentopem esse bueiro. Eles vêm, fazem o serviço, eles só sugam essa água, mas aí faz o serviço, aí quando chove, aí fica tudo de novo. Aí fica aquele rio de água ali, e fica em contato com o serviço que eles fazem com o asfalto. Mas rápido, rápido, ele cede, que nem está vendo aí, esse buraco aí. E isso aí é prejudicial, por quê? Porque pode até acontecer um acidente, porque o que os motoristas fazem? Eles ficam subindo por cima da calçada, e isso até é riscado até atropelar a gente. Moradores e comerciantes aqui da área garantem que essa situação acontece há pelo menos duas semanas. E ficou ainda mais difícil recentemente, quando parte da via ficou comprometida para a passagem de veículos. Mesmo assim, muitos ainda se arriscam. E o que acontece? Peças de carros costumam ficar pelo caminho. Esse taxista foi outro condutor que pode ter ficado no prejuízo. Um dos pneus do carro dele travou-o no buraco. O meu pneu novinho, pô, troquei essa semana agora. Aí, pô, corta o pneu, cai no buraco, o motorcedor, aí a ponteira, tudo, aí olha o trabalho. Como se não bastasse o problema em si, moradores dizem que encontram dificuldades para saber a quem recorrer, já que a área fica nos limites entre Belém e Ananindeua. Isso aqui é um descaso, parceiro. Tanto da Secretaria de Obras de Belém como de Ananindeua. Nós aqui, que usamos a via aqui, passando para lá e para cá, não pagam imposto? Bom, procuramos a Secretaria Municipal de Saneamento de Ananindeua, que informou que a Transcoqueiro fica numa área de limite entre Belém e Ananindeua e que a área em questão pertence à competência de Belém. Mas caso a Prefeitura de Belém não realize manutenção, a Prefeitura de Ananindeua disse que vai fazer o recapiamento asfáltico para que motoristas e pedestres possam se locomover de forma mais segura. E nós estamos aguardando ainda uma posição da Prefeitura de Belém. Agora é muito importante que haja essa posição da Prefeitura de Belém, porque a gente viu na matéria muitos moradores reclamando que o problema estaria nessa falta de drenagem dessa água. Eles dizem que eles fazem aquela limpeza, sugam a água, mas depois os buracos retornam. Porque não basta só fazer essa parte da recuperação asfáltica, segundo os moradores. Tem que resolver essa questão da drenagem, que seria esta água que com o tempo faria com que os buracos aparecessem com frequência. A gente viu esse caso aí preocupante, o morador motorista que seguia com o seu carro ficou preso, esse também teve muita dificuldade. Enfim, tem os prejuízos, tem o risco à segurança das pessoas. Tem que ter o mínimo de infraestrutura, que é o que a gente não vê nesse ponto da Transcoqueira. Lembrando que é um trecho muito movimentado, né? É ligação de Belém e Nanideua. Tem caminhão, tem carros mostrando. A gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Pará, o Vivo, inclusive, esse ponto que é o ponto mais crítico. E aí a gente não consegue entender, né? Por que um trecho de uma via importante de ligação entre as duas cidades está nessas condições. Mas a gente segue aguardando a posição da Prefeitura de Belém. É importante que fale sobre o que está ocorrendo nesse ponto, sobre se há algum trabalho previsto, alguma manutenção prevista, porque, de fato, a situação está bem delicada. Olha só, bem delicada mesmo nesse ponto da Transcoqueira, que já foi alvo de várias reportagens aqui no Bom Dia Pará. Mostramos várias vezes esse problema. Então, a gente segue aguardando uma posição da Prefeitura de Belém, já que, segundo a Nanideua, essa área pertence à capital. E lembrando que você, se tem algum problema na sua comunidade, quer denunciar situações que complicam o seu dia a dia, entra em contato com a nossa redação. Tem o nosso e-mail, que é o bdp.com.br. Você pode mandar mensagens também para o WhatsApp. Está aí na tela o número, é o 999430002. E nas redes sociais você pode participar também. É só marcar a hashtag você no bdp.